Hoje no Rio de Janeiro foi entregue o centro aquático que será utilizado nos Jogos Olímpicos. No espaço, assim como na Arena da Juventude e no estádio de Deodoro, já inaugurados no início do mês, serão realizadas as provas de Pentátulo Moderno. As três instalações que ficam no Complexo Esportivo de Deodoro foram construídas com recursos do governo federal. Os ministros da Educação e do Esporte, Jorge Hilton, participaram da entrega que abriu oficialmente o evento teste. Até o dia 14, as três instalações receberão a segunda etapa da Copa do Mundo de Pentátulo Moderno.